Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilio e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo Feliz 2017, este é o primeiro Smartdown de 2017 E caso vocês já sejam fãs há algum tempo do Smartdown Ou caso não sejam e estejam a ver durante o mês de janeiro pela primeira vez aqui no canal Nós temos a tradição bianual de fazer análises aos títulos Por isso pegamos numa marca e analisamos todos os títulos dessa marca Fazemos isso de 6 em 6 meses, fazemos em janeiro E depois lá por volta de meados de junho, julho, voltamos a olhar para os títulos Costumamos fazer NXT, TNA e WWE Só que desta vez vamos ter de expandir isso Por causa da Brand Split Por isso vamos fazer NXT, TNA, Raw e Smackdown Como é que isso vai acontecer em 4 Smartdowns? Isto quer dizer que vai sair um a meio de uma semana Não sei de qual, só sei que vai sair o de TNA Que pronto, já é sempre o menos visto Mas pronto, sai ao meio da semana Vai sair E num dos sábados vai sair o Raw Num dos outros sábados vai sair o Smackdown E depois no final de mês temos a Royal Rumble A antivisão Mas bem, hoje focamos nos títulos do NXT Não vou dar spoilers apesar de já saber o que aconteceu nas tapings Aliás, é por isso que eu também não estou a fazer os das tapings Os títulos da TNA hoje Porque estão no tapings a acontecer Eu já posso estar a dizer coisas que amanhã já estão desatualizadas Na altura em que eu estou a gravar Por isso vamos lá Títulos do NXT Começamos pelo NXT Women's Championship Há 6 meses atrás Estava na Asuka Hoje Continua na Asuka Meus amigos, a partir do momento em que a Bayley Se foi embora Em que a Bayley subiu A Asuka ficou absolutamente Completamente Isolada No topo da manteiga do NXT Absolutamente É que ninguém chegava Perto É pena Mas Isto não é culpa dela Foi Ela foi levada bem ao longo do tempo Mas quando as outras pessoas estavam minimamente ao pé dela Que eram Estrelas Foram Aproveitadas E puma Tu vais para a main roster E tu vais para a main roster E tu vais para a main roster Quando Tudo o que estava diretamente como possível Pessoa capaz de estar ao nível da Asuka no NXT É aproveitada para a main roster Ela ficou um bocado isolada Agora Houve uma recente vaga de contratações Só que A não ser que eles ensinam esta malta Imediatamente Na storyline do NXT Ninguém vai estar exatamente preparado Para lhe derrubar o título Já E eu também não espero que ela suba em breve Infelizmente Por isso Posso dizer que o Reinado tem sido dominante Condiz com ela E os próximos 6 meses vão continuar a ser dominantes Eu espero que daqui a um ano Possamos conseguir tirar-lhe o título Aliás Diga até Eu até consigo ver Asuka a perder o título Mas numa situação Mas diga até Numa situação em que Ela não sofre o pin Por isso não posso ser num combate de singles Não é? Num combate com várias pessoas Eu imagino que Essa seria uma boa maneira de lhe tirar o título Mas manter a dominância dela Que Sinceramente é o mais importante Mesmo assim Eu acho que Mesmo que se lhe tirarem o título E ela se mantiver invicta Não acho que vá exatamente subir para o main roster Acho que não Não há exatamente Uma marca que está a precisar de uma monstra De uma autêntica Badass destruidora invicta Tipo Veja o que é que fizeram a Nia Jax no Raw Não é? Por isso Eu Por segurança desta Autêntica Absoluta destruidora Que está no NXT Que Eu preferia Que deixassem estar ali Durante mais algum tempo Eu digo que Daqui a 6 meses Pode ser campeã Por mim Não tem problema Que ela fique campeã Mas Digo Acima de tudo Ainda está Undefeated A seguir A seguir Eu esperava que eles mantivessem o título Até agora Tal aconteceu Perderam No último takeover Do ano Tal como eu disse Que ia acontecer Agora Eu espero Que o revival Tipo imediatamente Tipo imediatamente Tipo Próxima semana Mas Daqui a Dois takeovers Vamos dizer assim Dois Não Tem de ser Diga-te aí Vai ser durante Umas tapings Do NXT Não vai ser durante um takeover Porque temos agora Um na Royal Rumble E temos outro na Wrestlemania E não Não sei se vai acontecer Na Wrestlemania Acho que é mais uma coisa Que acontece durante Umas tapings Mas estou a ver Que o O título passa Para os Authors of Pain Nos próximos 6 meses Vamos dizer Daqui a 3 Sim Daqui a 3 meses 4 meses Pós-Wrestlemania Os Authors of Pain São campeões O que não quer dizer Que o survival Tem Os DIY Tenham de subir E podem continuar Ali à volta Dos títulos Mas A partir dessa altura E que os Authors of Pain São campeões Começar a preparar Os TM61 Para serem As pessoas Que os vão derrotar Daqui a um ano Por isso Começar A preparar as coisas E entretanto Também Se dava jeito Conseguimos aqui Mais uma equipazinha Porque os survival Entretanto vão subir E começam-se a abrir Aqui posições Dentro da divisão De tag team Será que os sanity Querem estar aqui Envolvidos Eu não sei Mas seria também Uma boa opção Mas De qualquer maneira Precisamos aqui De Fresh blood Nesta divisão Só mesmo uma equipa Não peço mais Finalmente NXT Championship Há 6 meses atrás Estava nas mãos De Samoa Joe Hoje em dia Está nas mãos De Shinsuke Nakamura E bem A história A história deste título Nos últimos 6 meses Foi uma coisa Bem engraçada Porque tivemos Aquela troca título Num house show Não é Depois do Depois do Nakamura Foi uma coisa ridícula Tipo O título Ping ping Fomos de não ter Two time NXT Champions Para ter dois Two time NXT Champions Foi uma coisa Tipo What the fuck Mas foi uma Foi uma ótima rivalidade Agora O Joe Pelos vistos Está muito perto De subir Ou Ou E só Simplesmente Vai sair da rota Do título Do NXT Acho que está Mais mesmo Mais perto De subir E isso É o Nakamura Ali No topo da montanha Claro que O próximo contender É o Bobby Ruth Mas Eu não acredito Que lhe tirem Já o título Nem Espero que o Nakamura Suba Já O Nakamura Está a ocupar Um bocadinho A posição que o Baller Ocupou Durante algum tempo Que é aquela estrela Mais que estabelecida Que todo o pessoal Está ali Tipo Por amor de Deus Como é que eles têm Um gajo deste calibre No NXT A ocupar aquela posição De representante da marca Por isso Eu digo Daqui a seis meses Eu acho que O Nakamura Ainda vai estar No NXT Possivelmente Eu não sei se o Rude Ganha até lá Não que eu não Queira que o Rude Ganhe Aliás Para mim O Rude é o gajo Que tira o título O Nakamura Mas eu não sei Se é uma coisa Que vai acontecer Na primeira metade De 2017 Talvez na segunda Muito se calhar Muito provavelmente Na segunda metade De 2017 Agora Na primeira metade De 2017 Nakamura All the way E bem Meus amigos Esta foi A análise Aos títulos Do NXT O que é que vocês acham De como os títulos Estão agora Há alguma divisão Que esteja precisada De alguma coisa Há algum título Que precisa De um bocadinho Mais de destaque Há necessidade De um novo título Afinal de contas Temos aqui uma marca Com três títulos Acham que é necessário Ou que vai ser introduzido Um quarto título No NXT Deixem as vossas opiniões Como sempre Nos comentários E meus amigos Muito obrigado Pela vossa presença aqui Não se vão já embora Não se esqueçam Que isto foi anunciado Mesmo no início do ano Caso não assistam Ao Battle Royal Shame on you Temos um site Smartdown.net Onde vocês podem lá ir E tem lá Várias maneiras Como podem apoiar O canal Tem sempre O tradicional donativo Mas também Temos agora T-shirts Merch Ah pois é Merch Caraças Por isso Eu também digo isto Porque Há um preço Nesta primeira semana De lançamento E esse preço Vai aumentar Depois da primeira semana Por isso Se vocês querem Apoiar o canal E terem uma boa T-shirt A um preço ainda Baixo Aconselho que comprem Até A próxima segunda-feira Por isso Smartdown.net Está lá o link Para a página Dos nossos parceiros Da Golden Tees E podem comprar Um de dois designs Que lá temos De t-shirts Do Smartdown Também Presentes Na Golden Tees Estão Um Um canal Um projeto Que faz parte Do Smartdown Que é O ponto da pé No céu da boca Por isso Também Se forem fãs Do David E do Guilherme Passem por lá E comprem A t-shirt deles Por isso Muito obrigado Pela vossa presença Meus amigos Cá estaremos Para a semana Para mais um Smartdown Possivelmente dois Eu não sei o que é Que vai acontecer Nem sou o dono Do canal Nem nada Mas até lá Fiquem mais Tchau Tchau